Valeu, menor, valeu Sem neurose, sem neurose Se liga só, se liga só, se liga nessa ideia assim É mais ou menos assim, ó Os caras tem uns que são fodas E de vez em quando eu faço um desabafo, tá ligado? Que minha música é um desabafo, né? Aí eu escrevi assim, ó Cadê a responsa que o cara tanto falava? É, cadê o blindão? Cadê a sua palavra? Deu duas ideias Enfraqueceu no papo, simpatizante monetário Já não me julga, não me deixa fraco É mal barato, agora tu vê Cada um tem só o que merecer O poder provisório, o safado vai ter Mas a responsa vai prevalecer Tá cheio de arrogância O bicho vai bregar, não vai ter mais saída Eu já falei pra você Que a humildade é a essência da vida Ei, cobra cega Ei, cobra cega é bem assim Só as perereca pula em cima de mim Ei, cobra cega é bem assim Vai se atrasar porque não tem trampolim Ei, cobra cega é bem assim Só as perereca pula em cima de mim Pode querer? Ei, cobra cega é bem assim Vai se atrasar porque eu não sou trampolim Aí, outro desabafo na sequência É aquele mais ou menos assim, ó Quer ver, ó Chegou no miolo com uma radicão Escorrega na situação Sem atividade, marcando bobeira Atravessa a ideia, falando besteira Chapa quente, é bico pro alto Sabe de nada, em tudo se mete Chegou na banca, cheio de mancada Espanando a fita de um 5-7 Tá fazendo hora extra Porque o tempo é o remédio O processo é lento, barato, é louco O bagulho é sério É Vacilão, não morre de velho, não O processo é lento, barato, é louco O bagulho é sério Usando os outros de trampolim Vem com a ideia mandada Quer intimar o pacato Robotizar a rapaziada Se ele conspira de mim pra você De você para os irmão Se já não sabe, tá sendo olhado De chaleira no patrão Tá de chapéu atolado Pra viver não tem mistério Porque o processo é lento, barato, é louco O bagulho é sério É Vacilão, não morre de velho, não